Então vamos falar do Loony de Balron, nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu achei ao jogar com o Loony de pontos positivos, pontos negativos, minhas frustrações, minhas mitagens, depois de mais ou menos uma semana que eu despertei o meu Loony e inclusive tem a live do Loony aqui no meu canal de lives, o canal nem live, vou deixar no comentário fixado se vocês quiserem ver vários vídeos de PVP dele testando o build, algumas builds estranhas, outras não para tentar uma sinergia aí com outros personagens que ele pode oferecer para a gente então é isso, o Loony ele é um personagem de suporte, vai aumentar principalmente o dano da sua equipe ele também vai aumentar o dano causado nos inimigos que tem, tem madura depois que ele desperta ele aumenta aí, dependendo do nível, meu nível aqui aumenta 3% do dano causado é interessante você upar essa habilidade aqui então, eu não sei, porque o que acontece, o Loony ele não precisa estar com, né, aquelas formações que eu passei anteriormente ele não precisa estar no level 5 aqui, para ele garantir um buff por rodada, tá ele aqui no level 1, ele já pode garantir o buff ou debuff no inimigo no início da sua ação e ele não aplica 2 debuffs, tá, ou 2 buffs, enfim ele não ativa a passiva dele de aplicar um, a skill 2 automaticamente com dupla, com Luna, com Artemis, por exemplo se você quiser esse build de tapinha, não vai funcionar então você vai perder esses efeitos acionais aqui, igual eu aqui você tem 70% de dano de acúmulo de queimadura quando o inimigo causar aí algum falecimento no seu time ou controle, né ele vai aplicar aí a queimadura, o aumento do dano causado no inimigo vai 3% aqui então já tá ok esses aqui também, né, aqui para cada queimadura e ele vai recuperar PV também quando as queimaduras causar dano então ele vai ter uma sobrevivência maior porém eu ainda acho que essa aqui é a principal skill dele pode upar aqui porque é o dano que sua equipe vai causar, né que ele vai buffar aqui, é o dano da queimadura então meio que, tá vendo que, não sei, né, o tão importante que essa skill talvez um 2, 5, um 3, depois se upa aqui para o 4, né porque do nível 3 aqui é bem pai, não aumenta o dano da queimadura, tá certo mas seria isso, o Lune não precisa aqui do nível 5 nível 1 ele já vai aplicar aí o buff dele garantido pelo menos na descrição aqui do nível 3 que eu tenho já aplica automaticamente, tá certo e o Lune, o que eu achei ao jogar com ele vamos falar agora do meu feedback sobre o Lune eu coloquei alguns tópicos aqui então, ele vai aplicar mais dano extra porque ele vai gerar mais buff entre aspas no seu time, que às vezes ele vai aplicar o debuff no inimigo que é um debuff bem lero lero, né, de aplicar aí algumas pouquíssimas queimaduras no inimigo o dano que você vai causar no inimigo também vai ser um pouquinho maior mas não parece que é tanto assim, tá, no inimigo às vezes pode ser condição de vitória, mas a maioria das vezes não foi então, o menos oportuno vai ser sim uma condição de vitória, né, de acordo com o Lune anterior, tá certo dá pra gerar alguns combos extras, principalmente se você tem uma conta aí muito bem upada ou dependendo da build do inimigo ele não usa com alguns personagens top ataque, né, igual é um Sukiô, igual é um cano de gêmeos por exemplo, são personagens top ataque hoje no game, não lembro mais quem é top ataque aqui então, vai ter essa disputa, então se você utiliza esse tipo de personagem, é muito bom você colocar personagens que tem aí ataque na beira de 3 mil, tá, de ataque base você acostumar ele como atacante também mas se o inimigo, você não utiliza e o inimigo tem aí já dá uma piorada, porque o Lune vai aplicar esse skill aqui automaticamente no inimigo e isso é uma das coisas que mais brocha no Lune, inclusive, tá então, isso aí é uma grande limitação de autobuff, né que você quer que o Lune buffe o seu time, mas aí às vezes ele vai ficar debufando o inimigo e qual que é o maior incômodo, principalmente, pra quem é free to play ou pra quem é iniciante é quando você enfrenta um inimigo que tem o mesmo personagem que você gostaria de ser buffado mas a conta dele é mais forte eu tenho cano, você tem um cano, eu tô com o Lune, mas seu cano é mais forte do que o meu ele vai primeiro debufar o seu cano é legal que ele tira a visibilidade do cano, mas só fica uma ação depois o cano fica invisível de novo, você vai atacar de novo então, assim, essa parte incomoda, tá, do Lune não é sempre, tá, porque como você sempre vai querer usar personagens com ataque bem alto isso não vai acontecer sempre mas, caso aconteça, você desacelera demais e também, uma coisa que eu achei legal dele é o zap skill, ele se torna ainda um personagem barato você não precisa, obrigatoriamente, upar a skill despertada dele igual a gente achava que o Lune ia ser um personagem mais caro não é assim, ele não é um personagem que ficou mais caro ele só vai ter mais uma skill que aumentando, vai melhorar ele, né mas não é a skill principal dele ainda, tá certo e o Lune, eu... você gosta do Lune hoje? ele tá quase a mesma coisa eu diria, a minha expectativa do Lune é que vai ter lutas que ele vai parecer a mesma coisa que o Lune sem despertar da armadura e vai ter luta que ele vai parecer um pouquinho melhor porque ele vai começar bufando o seu time então, eu testei muito o Kano e o Neuros, por exemplo e aí ele bufava lá o meu time mas tinha vezes que tinha personagem de espelho e ele não bufava o meu time incomodava demais parecia o Lune antigo, né e assim, em lutas longas, ele vai passando o buff pra você e todo mundo, em um determinado momento vai só ficar botando queimadura em geral tá certo e seria isso o Lune, dá pra... eu acho que o meta ficou um pouquinho melhor com ele porque eu tô usando, por exemplo, o buff de Kano né, então eu deixei o meu Kano de gêmeos mais lento pra bufar ele vou trazer algumas replays pra vocês mas vai ter também a gameplay lá no canal de lives pra vocês verem deixa eu mostrar aqui um pouquinho do meu time, tá pra vocês então esse aqui foi um time não era aqui o Odeceus, era Saori não, esse time aqui é inusitado esse time aqui eu não cheguei a usar ele não era porque baniram demais então tá aqui, ó Lune e Kano e aí eu buffo o Kano e depois eu buffo o Neiros então quando buffava o Kano na rodada 1 eu já adiantava no Neiros e depois buffava o Shun e aí eu já ficava transformado na rodada 3 rodou até ok, né em algumas lutas ficou mais ou menos essa daqui é Junior essa aqui foi a melhor build que eu consegui eu tive acho que duas lutas, duas vitórias mas ela rodou muito bem nas vezes que eu lutei tem aqui a defesa tem o buff dá pra buffar também o Neiros com o Doku então o Neiros causava muito dano também então essa aqui é uma build que eu já gostei uma build defensiva e ataque essa daqui eu tava testando algumas builds de Miro Divino toda hora tava um time diferente flopou demais os testes essa daqui também eu coloquei aqui com Tanatos e Sukiyo não era essa build definitiva aqui tinha um Ayakus no lugar da Saori se eu não me engano mas aqui é um combinho que ao contrário do Doku Divino dá pra você dar ataque base e a skill 2 e com o combo do Doku Divino você não dá pra usar o Shun-MM pra usar a skill no primeiro ataque então o buff que o Nune vai dar que no meu caso aqui ele vai aplicar aqui 30% de dano cósmico eu uso meu ataque básico ele vai perder os pontos de vida e depois eu consigo usar a sua segunda skill e ele consegue vai perder mais 20% da vida vai aumentar mais o dano ainda da Viúva Negra e assim com o dano extra do Luna ele vai poder causar muito mais dano também e essa aqui é uma build de bandinha deu uma flopada pelo menos essa bandinha aqui tava muito fraca depois que eu comecei a banir o Kanug James que tava dando hit kill muito fácil em mim eu comecei a ter um desempenho melhor então vai ter as primeiras lutas com na live com essa nessa time aqui tava apanhando muito por causa do Kanug James mas depois deu uma melhorada aí pra vocês alguns vídeos da live pode se tornar corte da live que eu vou trazer aqui pra vocês como já disse mas se vocês quiserem ver a live completa comentário fixado e pra fechar o vídeo eu vou deixar uma corte já aqui pra vocês com uma gameplay eu espero que você escuta aí um pouquinho do Nune em ação e claro para mais vídeos vocês estão ligados vai ter alguns chave nos cargos vai ter a live completa com mais Lune aí também comenta aí o que você achou do Nune você curtiu ele não curtiu ele eu achei um desperta da armadura bem mé eu não correria atrás dele ele não seria prioridade se eu fosse vocês obviamente eu despertei porque ele é lançamento queria trazer conteúdo pra vocês e porque só faltava ele também só faltou o Xeus e ele agora é só o Xeus testei passei aqui meu feedback pra vocês no caso eu achei ele mais ou menos tá ele melhorou um pouquinho comparado a ele anteriormente é quase a mesma vibe do Xun Divino né pra quem despertou o Xun Divino ó o Xun Divino ficou legal tá causando mais dano e tal mas as compras é quase a mesma do Xun Divino o Lune tá a mesma coisa assim como uma referência do Xun Divino até mesmo do Minus também tá ele deu uma melhorada mas não deu aquela melhorada monstra igual foi o Orfeu igual foi o Cano de Gêmeos não foi uma despertada armadura que vai fazer ele ficar assim uma das minhas Tier 1 ou Tier 2 fechou? então é isso fica com o corte da live não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo nos vemos no próximo vídeo valeu e fui deixa eu ver vamos tirar a Juni não aí o problema do Lune é esse ó ele vai tirar é do Cano né vai tirar o Cano da Invisibilidade mas eu não quero que tire o Cano da Invisibilidade não Deus foda-se pro Cano quero ver com Minus a gente vai tentar controlar aqui a Saori olha vai ficar muito bom aqui o Ayakus contra o Saori né que a Saori meio que vai ficar travada né ó foi no Tanatos cara que delícia ah mas o Minus vai jogar né enfim vamos lá a Saori já jogou aí ele complicou um pouquinho a nossa vida complicou um pouquinho a nossa vida ah deixa eu pensar eu já vou nem dar duplo turno pra ele não porque o negócio vai dar zebra vamos dar duplo turno aqui pro 1000 pra ele só agilizar né ah não todo mundo já vai jogar não vai nem ah deixa eu pensar aqui que eu posso tentar tirar um turno vamos tirar um turno dela um do show MM resistência de status parabéns esse Minus aí travou viu Minus roubado a gente será que agora hein tanca hein chus tanca cara tanca beleza todo mundo resistiu todo mundo resistiu todo mundo resistiu o jogo ridículo vai vamos começar agora a picotear mas a Saori vai ficar curando tudo né tá nada não dá ataque em área tá foda esse tanato também ah deixa eu pensar aqui vamos tentar dar um kill na Saori eu não sei se o Shun vai sobreviver não ele pode dar aqueles ataques em área e tal mas enfim o dano foi bem né vamos lá né mil na mil tá tensa esperava mais do mil em cara mil tá muito ruim e aí Ander o CR não dá pra saber não dá pra saber se eles colocaram o Odisseus na como é que fala na poeira divina porque tem 4 antes do Odisseus ou seja é um mês antes do Odisseus aparecer tem que esperar Poseidon tem que esperar Hags Atena Hypnos e depois o Odisseus tá muito tempo ainda isso vira a lenda ó chicotada foi boa hein chicotada foi boa errou roubado errou bom então vamos travar aqui a cura dela o que a gente pode travar vamos só aumentar o nosso dano mesmo né a gente tem que dar um jeito de eliminar o cano não é cara também a gente já vai ter um ataque em área agora e agora a gente vai atrás do cano invisível assim causa dano não causa dano mas vamos lá gastar um revive dele ó virou lenda é o foguinho né fi ó o foguinho aí ó beleza o loony tem que tancar ah sério mas um ataque cara eu acho que o minos ele vira lenda pelo fogo o foguinho o loony sobrevive cara é virou aí a gente coloca aqui é eu acho que vai dar boa eu acho que vai dar boa hein a gente elimina ele agora ó ô mano esse cara não falece não que borboletão focinho que é esse aqui ó cheio de parada na way aí olha então vamos lá xarabadá no C vamos lá é agora o nook hein foi com 161 mil é lutinha meio sofrida mas deu boa deu boa vamos ver o dano do loony aqui é 22% né não tá tão ruim e eu acabei de ver